Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica aqui sobre a nossa Q-Talk Uma coisa que eu tenho percebido é que quando eu fiz os primeiros cortes com ela é que ela arrastava muito, rasgava muito papel e meio que travava no meio de um desenho assim, causando o rasgo do papel, aí eu troquei a lâmina e esses mesmos problemas aconteciam A primeira coisa que eu pensei foi que a lâmina está quebrada ou está cega ou está rasgando o papel Aí um dia, fazendo a troca da lâmina pela caneta, eu pude perceber que o porta-lâmina da nossa, o suporte da lâmina da nossa Q-Talk, ele é maior do que a extensão aqui do, da batida, da solenoide aqui que faz o picote, o corte do papel Então, como assim é maior? Quando a gente liga a plotter, ela dá uma batida bem forte aqui no carrinho aqui Então, ó, colocando aqui, ó, o suporte, eu não vou fixar ele ainda, ó Ao abaixar, ó, eu quero ver que vocês percebam Deixa eu focar aqui o celular Vou tentar afastar um pouco, até ele focar Toda vez que o carrinho vai ter que fazer esse movimento aqui, né, pra picotar o papel Só que vocês percebem, ó, que eu deixei o suporte ali, é, frouxo, ó, a portinha aqui Tá vendo aqui? Ele desce e ainda abaixa um pedaço da lâmina, ó Ele ficou pra cima ali, ó Então, o que acontece? Por exemplo, se ele tá levantado aqui e eu aperto a minha lâmina, o meu suporte Na hora que ele for bater, ele vai encontrar o limite do tamanho da faca ali, né, do suporte ali Só que, concorda comigo que ainda esse suporte, ele não desceu por completo? Porque a solenoide aqui, ela ainda tem que descer mais alguns centímetros Milímetros, no caso, né? Então, é isso que faz o papel enroscar e ela, às vezes, ela trava e não faz o corte completo Porque, ó, lembrando que aqui, ó, frouxinho Ele desce, mas ainda ele levantou um pedaço do suporte da lâmina, tá vendo, ó? Esse vãozinho aqui, ó Nessa ranhura aqui, ó Então, o que que eu fiz? Eu vou colocar meu suporte Coloco meu papel aqui na minha base Vou fazer esse ajuste aqui E aqui embaixo, ó, eu vou Prender a minha A minha, meu suporte de lâmina, tá vendo? Ficou a ranhura Vou tentar Apontar pra vocês Ficou esse espacinho aqui, ó Ficou esse espacinho aqui, ó Mas ainda faltaria aqui a base E o papel Aí eu colocaria Ficaria esse ajuste E a lâmina, né? Porque esse meu suporte tá sem a lâmina, né, pessoal? Vamos fazer certo Calma aí Já que vai ensinar, ensina direito Então, ó Coloquei a base Tá com o papel aqui Tá aqui Tá a nossa Faca ali no suporte da lâmina Agora Então, eu vou Deixar Solta aqui A porquinha Vou abaixar O meu suporte Tá vendo que aumentou ainda mais, ó Com a lâmina e o E o papel A base Aumentou ainda mais aquela ranhura Tá vendo? A distância que ficou Do suporte Então, ó Por isso que dá aquele problema de arrastar e Ela cortar errado Rasgar material Então, vou Colocar ali Abaixar E apertar E apertar A porquinha aqui Se você Na hora que fizer o primeiro corte Achar que não tá Ela não tá cortando Provavelmente não vai cortar Porque tá muito alto Tá vendo agora, ó Então, o que a gente pode fazer? Dar uma abaixadinha De leve Foi muito Então, esse aqui é o limite Dá uma levantadinha Ó, acho que agora vai ficar legal Então, é fazer o teste mesmo Vamos fazer o teste Então, pessoal, vamos fazer o teste agora Do ajuste ali da lâmina Então, eu vou enviar Pro corte aqui Um arquivo Eu nem vou fazer Print e cut nada É só mandar imprimir mesmo Eu tô usando o side master Onde eu vou fazer agora os ajustes Da Do sensor, né Com a mira ali de registro Mas O papel tá em branco Eu vou fazer na base do olhômetro mesmo Então, eu vou fazer Então, eu vou fazer Mais ou menos Na medida ali Vou baixar um pouquinho a força aqui pra 3 Não, aumentar a força pra 3 A velocidade deixar em 4 E mandar cortar E aí Vamos fazer o teste Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ganhei a licença da empresa CraftChad depois que eu publiquei o vídeo do tutorial, aquele primeiro tutorial no blog. Então agora com a licença full eu consigo até acesso a todos os recursos do software. Então eu estou gravando um tutorial fazendo o print code desse arquivo. Então pessoal, forte abraço, espero que tenha gostado. Até mais.